é boa noite pessoal tudo bem é ontem eu fiz um videozinho bem rápido mostrando esse efeito aqui de cor seletiva bastante gente comentou bastante gente se inscreveu no canal e até eu inclusive eu pedi é o nosso canal tem quase 300 inscritos mas quando chegar a 500 o youtube libera o canal um nome para você usar no canal em vez de ser youtube.com barra um monte de letras estranhas eu posso colocar youtube.com barra sublimados que é a minha idéia então se você estiver vendo esse vídeo gostou do conteúdo achou que vale a pena é se inscreva no no grupo lá no no canal que daí ajuda a gente então eu vou fazer um vídeo agora mostrando algumas coisas que eu não mostrei ainda anteriormente é mostrando brush do photoshop é um recurso bem legal e bem útil para compor artes então vamos lá vamos pegar o photoshop tá vazio sem nada é vamos pegar o presente vou pegar uma imagem o open eu pego umas imagens que eu eu peguei hoje são imagens em altíssima definição eu pego umas imagens bem grande bem bem definida é vou buscar no no google o open é o paper de natureza uma imagem grandona pode ser essa aqui eu pego essa aqui vou pegar o esquilo pra ver como a imagem é grande olha só essa imagem aqui tá com 1600 eu vou colar o esquilo aqui em cima olha só o tamanho desse esquilo eu pego essa imagem é uma imagem com não é alta com gigantíssima resolução eu tô pagando aqui para o foco não é esse o foco é o mostrar os bruxes é só que eu tenho que ter um fundo para mostrar e para mostrar os bruxes então olha só é eu vou pegar o pincel o pincel abre essa aba bruxes aqui eu instalei uns bruxes novos hoje que eu achei bem legais então olha só bruxes de fumaça e como funciona o que eu curtei o prazer deixa eu pegar o fundo aqui o branche de fumaça cor branca quando eu clico ó e eu reduzi até o tamanho que tá muito grande Então, olha que legal, cada vez que você clica, ele faz a fumaça, vou pegar uma outra fumaça. Então, o que o brush faz? É como se fosse um carimbo. Então, você pode escolher outra cor aqui, olha que interessante, vou escolher aqui uma cor verde, vou reduzir aqui o tamanho do meu brush, ele faz fumaça verde. Então, bem mais legal que usar aquele carimbo, aquele carimbo de transparente, você pode criar sua fumaça com brush. Se você deixar apertar e arrastar, você pode desenhar com ele. Bem interessante, né? Então, vou abrir uma outra imagem, coloquei aqui. Ah, não peguei a imagem certa, espere aí. Ah, não peguei a imagem certa, espere aí. Ah, não peguei a imagem certa, espere aí. Então, voltando para o brush da fumaça, pegar a fumaça branca, vou colocar um tamanho maior aqui. Olha que legal, o efeito fica no preto. Vou pegar um preto, vou reduzir um pouquinho aqui. Faz a fumaça preta. Então, esse efeito é um brush. Outros efeitos para usar em brush que ficam legais, quer ver? Vou pegar aqui uma cor vermelhona, tipo vermelho sangue. Outro brush que eu coloquei aqui, brush de pegada. Então, você pode, pense na situação, quer ver? Vou abrir aqui um cenário novo, com 4.000 por 4.000. Branco. Estou com o brush da pegada, só que é bem pequenininho, espere aí. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Eu vou pegar o pen invertido. Então, a vantagem do brush é que ele está à disposição sempre. Ele vira uma ferramenta do teu Photoshop. Então, tem, estarei uma porção deles aqui, ó. Um brush de fumaça. Um brush de estrelinhas. Você pode, ó. Se você correr, você pode fazer. Uma porção de efeitos. Um brush de costura. Então, o brush é uma coisa que pode, é um recurso que, assim, pouca gente usa. E ele pode agregar muito na tua criação. O Photoshop tem alguns, mas você pode instalar outros. Tem, pode comprar uma porção de pacotes, pode achar para baixar de grátis na internet. Tem uma porção. Então, é questão de procurar. Espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E aquele pedido, novamente. Se você acha que nossos vídeos são legais, são úteis para você, se inscreva no canal. Quando chegar em 500 inscrições, a gente vai ter uma vantagem para nós ali, que a gente vai poder mudar o nome. Então, agradeço. E qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, boa tarde e sucesso. Um abraço, boa tarde.